Não jogue pedra em meu telhado Porque o seu teto é de vidro Que hipocrisia é essa Você só anda em festas E quando eu saio tu quer reclamar Reclamar de quê? Quem começou foi você A fazer tudo errado Me deixando de lado Pra ficar com os amigos, bar e festas Me levando na conversa Vai ter troco Se você sumir eu sumo Se você trair eu traio Vai ter troco Se você pegar eu pego Se escorrego eu escorrego Vai ter troco Se chegar de madrugada Não abrir a porta de casa Vai ter troco Cansei de ser seu palhaço Cansei de ouvir coitado Vai ter troco Reclamar de quê? Quem começou foi você A fazer tudo errado Me deixando de lado Me deixando de lado Pra ficar com os amigos, bar e festas Me levando na conversa Me levando na conversa Vai ter troco Se você sumir eu sumo Se você sumir eu sumo Se você sumir eu sumo Se você trair eu traio Se você trair eu traio Vai ter troco Se você pegar eu pego Se escorrego eu escorrego Vai ter troco Se chegar de madrugada Não abrir a porta de casa Vai ter troco Cansei de ser seu palhaço Cansei de ouvir coitado Vai ter troco Se você sumir eu sumir eu sumir eu sumo Se você sumir eu sumo Se você trair eu traio Vai ter troco Se você pegar eu pego Se escorrego eu escorrego Vai ter troco Se chegar de madrugada Não abrir a porta de casa Vai ter troco Cansei de ser seu palhaço Cansei de ouvir coitado Vai ter troco 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 A CIDADE NO BRASIL